Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo analisando os desenhos dos inscritos. Vocês que já estão aqui já conhecem esse quadro, mas se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Mia. Eu trabalho com ilustração e com ensino de arte já há muitos anos e hoje eu tô aqui pra fazer algumas correções e alguns desenhos dos inscritos nossos e com isso vou dar dicas de desenho aqui pra todo mundo. Já dando spoiler do assunto do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre volume e textura, que por acaso são dois temas que eu aprofundo com vocês lá no meu curso em desenhoartístico.net Então eu vou te convidar rapidinho pra dar uma olhadinha na descrição do vídeo que lá vocês vão encontrar o link do nosso curso, vocês vão encontrar o link do formulário pra enviar os seus desenhos pra esse quadro, vocês vão encontrar as nossas redes sociais, vão encontrar também o botão de like e o botão de se inscrever pra vocês. Já deixarei esse like, dá uma força pra gente e agora vamos lá para o assunto do nosso vídeo. Hoje eu selecionei aqui dois desenhos e a gente vai estar falando especificamente sobre textura de cabelo humano e de pelo de animal e quais são aí os passos que vocês precisam seguir pra garantir os melhores resultados. Dá uma olhadinha. Então pessoal, estamos aqui hoje com os desenhos do Vitor e do Diego e eu quero chamar atenção pra vocês nessa análise para o cabelo que o Vitor fez aqui e para esses pelos laranjas que o Diego fez. O que aconteceu aqui, gente? Isso é um erro bastante comum pra quem tá começando e ainda não dominou questões de sombramentos e sombra, volume e texturização. Que é, a pessoa pensa. Vou desenhar um cabelo, vou desenhar um pelo, preciso passar a impressão de cabelo, eu preciso passar a impressão de pelo. Aí o que a pessoa pensa? Como é que eu faço pelo? Fazendo, né, vários tracinhos assim. Então a pessoa vai sombrar, vamos supor, aqui uma orelha mais ou menos parecida aqui com essa orelha que o Diego desenhou aqui e daí ela chega aqui e começa a adicionar esses tracinhos, né, pra passar a impressão do pelo. O problema disso aqui é que a pessoa não está obedecendo a ordem básica das coisas quando a gente vai desenhar. Então quando a gente vai desenhar, a primeira coisa que a gente faz é o esboço. Aqui no caso do Diego, né, seria ele vir aqui fazendo, né, os formatos da raposa, desenhar a cabeça, a orelha. Seria mais ou menos isso aqui que eu fiz com o roxinho. E no caso aqui do nosso outro desenho, seria ele vir definindo esse formato mesmo do cabelo, mais ou menos como ele parece ter feito aqui. Essa fase tá tranquilo, parece que os dois aplicaram bem, só que aí depois a gente precisa obrigatoriamente ir para a nossa segunda etapa, que é a luz e sombra. Essa segunda etapa é quando a gente vai definir onde estão as áreas de luz, onde estão as áreas de sombra e, por consequência, criar todo o volume da nossa forma. Somente depois que a luz e sombra está definida, aí sim, por último, a gente vai se preocupar com a textura. O erro que tá sendo cometido aqui é pular direto do 1 para o 3, sem considerar essa segunda etapa. Então, novamente, a gente tem lá a orelha e, ao invés da gente vir fazendo os traçados para definir a textura, a gente primeiro define onde estão as áreas de luz e onde estão as áreas de sombra. Então, a pontinha aqui da nossa orelha vai estar mais clara, vamos supor, né? Dependendo do ponto de luz, vai estar mais iluminada. E daí a gente vai ter a base da nossa orelha um pouquinho mais escura, mais na sombra. Então, em nenhum momento aqui eu tô passando aqueles tracinhos para definir a textura, eu tô definindo a luz e sombra, o volume daquela forma. E daí, quando eu tenho um volume que está satisfatório, convincente, aí sim eu posso vir trabalhando a textura, porque a textura, gente, é detalhe. Ela jamais será a parte mais importante. Então, obedecendo a esses três passos aqui, eu tenho uma orelha que ela tem forma bem definida, que ela tem um volume, eu tenho áreas de luz e eu tenho áreas de sombra, e eu também tenho a texturização, obedecendo aí as três etapas na sequência correta. Quando eu olho aqui, tanto para o cabelo desse desenho, tanto para os pelos desse outro, basicamente o que eu tenho é que eu tenho basicamente um tom de laranja aqui, que foi passado, né, seguindo aqui a direção dos pelos. Tem alguns lugares que tem um pouquinho mais avermelhado, mas de forma geral, tenho muita pouca definição de áreas de luz e áreas de sombra. Aqui nesse bracinho dela eu até tenho uma área de luz aqui no centro, mas isso aqui poderia ter sido melhor definido. E a mesma coisa aqui, basicamente eu tenho essa tonalidade de verde, que foi passada aqui, e eu tenho muita pouca definição de volume, luz e sombra. Então vamos repintar aqui esse cabelo do Vitor. A gente tem aqui, né, a forma. Eu vou chapar tudo num verde aqui, para a gente definir só a forma mesmo do cabelo. Definida a forma, eu vou definir o ponto de luz aqui mais à direita do nosso personagem, e daí eu vou adicionar aqui áreas de sombra e áreas de luz. Eu posso utilizar essas áreas de luz e áreas de sombra para criar também, por exemplo, camadas no cabelo. Percebam que nessa fase eu ainda não tenho aquele tratamento das linhas para passar a texturização do cabelo, mas eu criei um volume aqui. Eu consigo entender onde está a luz, onde a luz está batendo, qual é a forma geral desse cabelo. Enquanto que antes, né, da gente trabalhar essa questão da luz e sombra aqui, a gente tinha uma coisa que era meio que um tom só e estava bastante chapado. Agora que a gente já definiu essa segunda etapa, agora sim a gente vai para a nossa terceira etapa, que seria definir, né, a textura. Agora sim eu vou vir com um pincel mais fininho, traçando aquelas linhas, né, e trazendo a impressão da textura do cabelo. Então aqui seria o nosso resultado final. Então a mensagem que eu quero passar com esse vídeo aqui é basicamente essa, gente. A gente tem essas três etapas. Primeiro a gente define o esboço, depois a gente define o volume e só por último a textura. É preferível que você traga um desenho sem texturização, mas com luz e sombra e volume bem definido do que você traga um desenho que tenha texturização, tenha esse cuidado, mas você não define antes a questão da luz e sombra. Então sempre dê preferência, essa escala não só é a ordem das etapas, mas também é a escala de importância de cada um dessas etapas. O mais importante é a forma, depois é o volume e só por último textura. Textura sempre é detalhe. Vitor e Diego, muito obrigado por vocês terem cedido as suas artes pra gente analisar aqui hoje. Os links para as redes sociais de ambos estão facinho pra vocês aí na descrição do vídeo caso vocês queiram seguir esses artistas. E hoje a gente começou a falar um pouquinho aqui sobre texturização, mas se você quer se aprofundar e se você quer ser capaz de criar texturas nos seus desenhos, qualquer textura, independente do estilo que você desenha, eu vou te convidar novamente a dar uma olhadinha lá em desertartístico.net que é a plataforma do curso que eu desenvolvi sobre finalização de desenho. Lá você vai ter um módulo inteiro, completo, só sobre a nossa segunda etapa, sobre luz e sombra, volume, tridimensionalidade. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre essa segunda etapa. E daí quando a gente chegar no quarto módulo do curso, a gente tem duas aulas aí completíssimas sobre texturização pra vocês aprenderem tudo aí e serem capazes de criar qualquer textura nos trabalhos de vocês. E mesmo que você não consiga fazer esse investimento no curso agora, a primeira etapa que é a do esboço eu já cobri pra vocês, porque eu liberei uma aula gratuita sobre os fundamentos de forma e proporção lá no curso. Costumava ser conteúdo exclusivo dos alunos, mas essa aula específica eu liberei pra todo mundo. Dá uma olhadinha, também tá fácil na descrição do vídeo, a nossa aula gratuita sobre o esboço, que você já pode começar a aprender sobre os fundamentos do desenho. Eu espero que este vídeo ajude, eu espero que a nossa aula gratuita também ajude bastante vocês. E por hora, eu vou deixar todos vocês aqui com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, gente. Um beijão e até! Um beijo e até!